Olá Pitugas, 12 dias de aplicação de ENE E vocês já estão sabendo que eu estou super ansiosa para fazer essa aplicação Porque é um ENE que acabou de ser lançado no mercado É um ENE de um parceiro aqui do canal, vocês já estão vendo a sacolinha E recebi essa sacola cheia desse lançamento Da Acelera, tá? Para quem não sabe, Acelera e a Jimena Dama é a mesma empresa Vou deixar aqui E se você está chegando agora, para quem já está aqui, já está de costume, já é de casa Sabe que lá no blog costuma ter sorteios, resenhas, tudo em mais detalhes Mas aqui eu também falo bem a fundo as coisas, eu não deixo faltando informação não Que eu sei, eu passo para vocês Então eu vou apresentar agora para vocês o lançamento da Divina Dama É isso mesmo, o alisador ultra negro E o que eu posso dizer desse ENE aqui De primeira ele já tem um cheiro muito gostoso Muito gostoso mesmo E não dá para sentir o cheiro do ENE assim na embalagem Como os outros costumam que a gente sente o cheiro Mas no finalzinho sente o cheiro de ENE Agora a gente vai saber se vai ficar o cheiro no cabelo ou não Tem essa parte também Ele promete uma cobertura progressiva dos fios Tratando e alisando automaticamente Qual é a diferença desse ENE para os outros ENE da marca Da mesma marca Segundo os fabricantes desse ENE Esse ENE ele é ao contrário dos outros Ele tem 40% de alisamento e 60% de tingimento O que seria o contrário dos outros Que tem 60% de alisamento e 40% de tingimento Então é indicado para quem tem muito cabelo branco Ou é indicado para quem já está passando ENE Já tem um tempo, tem aquele costume de passar O ENE toda semana como eu Está usando ele mais para tingir Amaciar e alisar sem ser tão agressivo aos fios Seria isso Esse ENE tem cisteína O que é ótimo para tratar mesmo o cabelo e os fios Evitar quebras e evitar que o fio fique meio estranho Vamos dizer assim E além disso ele tem uma vitamina que eu amo Que é a vitamina B5 Que é uma das vitaminas que ajuda no crescimento do cabelo Então eu estou super louca para saber sobre ele Ele tem queratina também, tá meninas? A aplicação dele, que vocês com certeza devem saber Quanto tempo ele fica no cabelo? De uma a duas horas Quando ele pede de uma a duas horas Eu costumo deixar duas horas no cabelo Eu não tiro antes não Então a mesma coisa que os outros Aplica-mex é por mexer em toda a extensão dos fios Passando o pente e em seguida cubra com uma touca E deixa a gente de uma a duas horas Após o tempo determinado Enxague e retirando todo ele Lave com shampoo e enxague Se você preferir um liso mais intenso e duradouro Fibular liso com escova e prancha Aqui ele vem sendo prova de toque Tudo direitinho Esse anê está fresquinho Acabou de sair da fábrica E eu vou correndo passar ele agora Vocês querem que eu grave a aplicação? Eu vou gravar Mas primeiro eu vou passar ele para dentro de um pote E a gente vê como é que está Esse anê Ai, está gostoso Isso eu posso dizer Então vamos passar ele aqui para o pratinho Ele já caiu um pouquinho Mas eu quero que vocês vejam a consistência desse anê Ele é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Olha Ele parece que é bem ralinho Quando você pega a embalagem Mas ele não é Olha aqui, ó Tá? Não é tão ralinho assim Tanto que ele forma essas ondinhas Olha Eu vou deixar para vocês aqui Está vindo para ver, né? Tá? E ele é muito cheiroso Gente, ele não tem Aquele cheiro de finalzinho de anê Ele não tem esse cheiro Estou impressionada com isso Vou enfiar minha cara Nem no pote para sentir, não Gente, ele não tem Aquele finalzinho de cheiro De anê Que você costuma ter em casa, não Ele tem um cheiro muito gostoso Um cheiro meio doce Ao mesmo tempo Meio floral Mas nada muito forte Muito intenso Que sufoque, não Ele é bem gostoso Então vamos lá aplicar Então, gurias Eu vou usar o pente fino Na aplicação O enê E nada mais Eu não vou proteger as pontas Eu não vou fazer nada disso Porque a intenção é ver mesmo Como ele reage no cabelo todo No tingimento, no alisamento Então, eu não vou aplicar só na raiz Mas também não vou levar até as pontas Eu vou levar só até os meios Só até os meios foi ótimo Eu vou levar só até o meio Então, vambora Olha o estado Da minha piranha Eu só tenho essa Tipo, piranha e pente fino Aqui em casa parece que Cria a vida própria e vai embora Me lembrem que eu tenho que comprar Mais isso aqui Para as folhas Vamos lá, vamos aplicar Então, agora eu vou botar a touca Eu compro essas touquinhas aqui Em loja de cabeleireiro Que ela é para ser usada Uma única vez Eu acho mais higiênica E acho mais fácil Porque aí é descartável Você usa sujão e jogar fora Que vocês sabem que eu irei Mostra a touca E eu vou colocá-la Vou colocá-la E aí por cima Eu coloco uma outra touca E aí por cima Eu coloco uma outra touca Que é a touca de lã Vocês já sabem que eu utilizo Há muito tempo E vou deixar aí Uma hora, duas horas Depois eu volto para mostrar O resultado final para vocês Mas antes Se você quiser saber Como é que é a minha rotina Para retirar o ENEM Toda a minha rotina No dia de aplicação do ENEM Como é que eu faço O trabalho que eu tenho Porque é a maneira A melhor maneira Que eu desenvolvi para mim Clique aqui Que você vai abrir Um outro link Que você vai poder visualizar Depois que terminar De visualizar este vídeo Então Fica aí Que daqui a pouquinho eu volto Voltei Acabei de tomar banho E eu tinha que vir aqui correndo Vou mostrar isso para vocês Olha como ele pigmenta Gente Ele pigmenta muito Eu nunca peguei um ENEM Que pigmentasse tanto assim A pele Aqui foi Onde ficou mais pigmentado E vamos ver quando secar Está vendo que está um pouco Meio avermelhado Assim no sol Acho que dá para perceber É devido Está ventando Será que vai ser o vento no vídeo É devido A pigmentação dele A água sai bem vermelhinha mesmo Vou esperar secar Eu só lavei com shampoo e condicionador Mais nada Não hidratei Não passei o neutralizante Porque eu vou sair agora E eu quero ver Se ele vai pegar cheiro Porque está calor Quero ver como é que ele age Voltei fitucas Hoje é o dia seguinte O cabelo está seco Eu dormi Não penteei Não passei nada Para ver como é que é reagir E agora eu vou mostrar para vocês Finalmente Como é que se encontra o meu cabelo Olha aí a raiz Alisou bastante a raiz Eu gostei muito da matéria de alisamento Mas ele tingiu muito, muito bem Ele deixou um pouco avermelhado Está vendo na raiz Mas isso é normal Na hora de lavar Eu senti que estava bem mais assim Vermelho a água Do que ela marronzinha Ela ficou mais avermelhada Eu achei super Nossa Legal É diferente Porque geralmente os lenites que eu uso Eles saem com aquele marrom sujo Essa não Ela saiu com uma cor meio magenta Igual tinta de impressora E eu fiquei pensando Nossa, será que eu deixo o cabelo vermelho? Mas não deixa não Ele pintou muito bem Ele alisou muito bem Está super aprovado esse lenite Eu indico ele sim Eu aprovei ele Agora só tem uma questão Gente Por ele tingir mais Ele dá uma pequena ressecadinha Nos fios Porque ele parece que Você está aplicando uma rena no cabelo E não um enê Mas tirando Mas tirando essa pequena ressecada Que depois que você lava o cabelo Hidrata Volta tudo ao normal Vale muito a pena usar Esse produto Ele é muito bom Eles disseram que ele Era 40% de alisamento E 60% de tingimento Ele realmente tinge Muito mais do que ele alisa Mas eu não achei ele fraco não Aquele lini fraco Que a gente costuma usar Que parece que nem alisou Que só deu aquela maciada Eu achei ele forte Aliás, de todos os lenites Que eu usei na Divina Dama Eu achei o alisamento desse O mais forte Da Divina Dama Porém Ele não é tão forte Contra o outro Que ele foi baseado O alisamento O que ele foi baseado O alisador negro Ele foi baseado na fórmula Da alisador negro E o alisador negro Ele ainda tem um poder Assim de alisamento Ultra maior Mas esse aqui Também alisa muito bem Vamos dizer que o alisador negro Alisaria um pouco mais Mas esse aqui Também não fica tão atrás Não Ele é muito bom Tá super aprovado Surpreendido O lançamento Da Divina Dama E ele deixou O cabelo Com um brilho Com uma maciez Com uma coisa Muito gostosa Esse ali já entrou Na lista dos meus favoritos Não fico mais sem Para a seguinte questão No meu cabelo Eu não passei O neutralizante Eu não passei Nada para tirar O cheiro do ENEM Nada E no meu cabelo Não ficou cheiro de ENEM Nenhum Nenhum Só nas pontas Porque Eu não levei até as pontas E tinha o resíduo Do ENEM passado Mas aqui Nossa gente Não ficou cheiro de ENEM Eu fui para o sol Eu passei o dia todinho Para lá para estar andando E nada de cheiro Tá super aprovado Super recomendado Eu gostei bastante Desse ali Vale super a pena comprar E eu acredito Que segunda-feira Já esteja nas lojas Aqui do Rio de Janeiro Em breve Em breve algumas lojinhas Deixa aqui embaixo Se gostou Se gostou Se não gostou Deixa aqui embaixo Porque nós queremos saber Então o tapitozinho aqui Como a Divina Dama Quer saber se você gostou Desse lançamento Então comentem aqui embaixo Que com certeza a Divina Dama Está acompanhando E você pode deixar tudo o que você gostou Então eu vou mostrar para vocês Cor muito bem Cobriu muito bem os fios brancos também Está super aprovado Então até a próxima Não esqueça de se inscrever aqui no canal Até a próxima Tchau